E aí neguinho Frank tá de volta, escute o que eu vou te dizer Se é pra voltar a fazer rap pros morros, esse eu fiz pra agradecer O primeiro agradecimento vai pro complexo do alemão Nova Brasília, agora tá fazendinha, Pedro Italar é morro do chatubão Quero paz e harmonia, saúde e muito amor Pra todos os manos da firma e pra todos os moradores Onde tu irmão metralha é tipo binada em Saddam Hussein Se não fossem vocês, o Frank não era ninguém Lembro bem da fazendinha, onde tudo começou metralha Se tu voltar, me chamar que eu também vou Esse rap trabalhei com a mente, oi, mas saiu do coração Deixa um parabéns e um salve pra nova geração Os moleque tão sinistro, só mandando porradão MC Max, Orelha Smith, Mike King, o Anticão Os comédias passam mal, querem saber o nosso segredo Oi MC bandido, é só no comando vermelho Meu sumiço repentino, vou explicar pra vocês Não passei no strass, quase que eu assinei Os mais novos não se lembram, os mais velhos não esquecem Ou por causa daquele som, parado, não se mexe One, five, seven Eu paguei várias cestas básicas, ajuntei o nosso povão Tive que ficar três anos, sem botar o pé no morrão Mas agora eu tô de volta, voltei pra vida louca Escuta o que eu tô dizendo, vai ser uma atrás da outra Tipo bota pra cantar, uma hora da manhã, logo da fazendinha E na continuação, fiz aquela pras gatinhas E pra finalizar, mil desculpas pra geral Sai da frente, tô de volta, eu comando vermelho É seu bonde do mal Voltei, cara E aí, neguinho, o Frank tá de volta, escute o que eu vou te dizer Se é pra voltar a fazer rap pros morros, essa eu fiz pra agradecer O primeiro agradecimento, vai pro complexo do alemão Toma Brasília, agota a fazendinha, pedro tararé, morro do chacupão Quero paz e harmonia, saúde e muito amor Pra todos os manos da firma e pra todos os moradores Onde tu irmão metralha, é tipo binada em Saddam Hussein Se não fossem vocês, o Frank não era ninguém Lembro bem da fazendinha, onde tudo começou metralha Se tu voltar, me chama que eu também vou Esse rap trabalhei com a mente, oi, mas saiu do coração Deixa um parabéns e um salve pra nova geração Os moleque tão sinistro, só mandando um porradão MC Max, orelhas mid, maiquinho, o antigão Os comédias passam mal, querem saber o nosso segredo Oi MC bandido, é só no comando vermelho Meu sumiço repentino, vou explicar pra vocês Não passei no scratch, quase que eu assinei Os mais novos não se lembram, os mais velhos não esquecem Foi por causa daquele som Parado, não se mexe One, five, seven Eu paguei várias cestas básicas, ajuntei o nosso povão Tive que ficar três anos, sem botar o pé no morrão Mas agora eu tô de volta Voltei pra vida louca Escuta o que eu tô dizendo Vai ser uma atrás da outra Tipo um bota pra cantar Uma hora da manhã, lola da fazendinha E na continuação, fiz aquela pras gatinhas E pra finalizar, mil desculpas pra geral Sai da frente, tô de volta Eu comando vermelho, é seu bonde do mal Não falta, voltei, caralho Contar o papo reto, te atropelo tipo um tanque Eu ando em céu, sabe, é o neguinho, é de panque Eu ando em céu, sabe, é o neguinho